Polícia Civil de Porto Ferreira investiga uma execução de um rapaz no bairro Águas Claras, a macro região integrada em tempo real. Vamos falar então com o Vitor Gimenez e o Vitor explica esse crime pra gente. Vitor. É isso, André. Até o momento nenhum dos criminosos foram localizados, né? Mas a Polícia Civil ali de Porto Ferreira já começou as investigações para que seja possível então chegar nesses suspeitos. André, o fato aconteceu no bairro Águas Claras, como você mencionou agora há pouco, três pessoas estavam na frente de uma residência quando um carro preto com duas pessoas encapuzadas dentro desse veículo chegaram ali na frente dessa residência e passaram a atirar, atingindo essas três pessoas. Um jovem de 18 anos, infelizmente, morreu na hora, antes da chegada do socorro. A vítima é Fabrício Alves Rodrigues da Silva, como eu mencionei, de apenas 18 anos. Ele foi sepultado na tarde de ontem ali mesmo na cidade de Porto Ferreira. Os outros dois atingidos, eles foram socorridos. Um foi encaminhado até o pronto-socorro ali mesmo da cidade de Porto Ferreira e, devido à gravidade, foi transferido para o HC na cidade de Ribeirão Preto, onde permanece internado na UTI. O outro foi atingido também por um disparo, mas segue em observação ali mesmo na cidade de Porto Ferreira, no pronto-socorro. Ainda não se sabe qual é o paradeiro desses dois suspeitos. A vizinhança presenciou toda essa cena, contou para a polícia o que tinha acontecido, que esse veículo chegou, parou e alvejou essas pessoas que estavam na calçada e fugiram na sequência. A parte que complica um pouco a polícia de identificar esses criminosos, André, é que eles estavam encapuzados, então não é possível fazer a identificação. Vão verificar sobre esse veículo preto que estava no local para ver se chega então nesses criminosos. Segundo informações da polícia, a residência onde a vítima e essas duas pessoas estavam era ali já conhecido nos meios policiais por questão de distribuição de drogas, por ser ali uma residência que armazena drogas. Então, a polícia quer saber se tudo isso tem algum envolvimento, se é algum acerto de contas entre essas pessoas que vendem a droga ali no local ou se foi mais mesmo um acerto de contas por parte desses dois criminosos que estavam dentro do carro. Tudo foi registrado e será investigado pela polícia de Porto Ferreira, André. E qualquer situação, qualquer novidade, a gente avisa, mas infelizmente vitimou esse jovem de 18 anos que já foi enterrado durante a tarde de ontem na cidade de Porto Ferreira. André, eu volto com você. Obrigado, Vitor Gimenez, pelas suas informações ao vivo aqui com a gente.